E aí galera, eu sou o Ian e esse é o Garage 2.0 e pessoal, no vídeo de hoje eu vim falar pra vocês sobre alguns carros que já saíram de linha este ano, então comenta aqui embaixo qual carro que você ainda acha que sairá de linha aqui e também comenta qual desses que eu vou falar pra vocês que vocês acham que mais deixou saudades. Pessoal, se vocês gostam dos meus vídeos, não se esquece de se inscrever aqui embaixo e curte também o vídeo. Mitsubishi ASX SUV médio japonês, o ASX é um grande conhecido dos brasileiros, afinal, ele chegou por aqui em 2010 para a linha 2020 e na época quase não existiam SUVs e os sedãs dominavam e pelo menos nos primeiros anos de vendas por aqui, ele mantinha números muito bons, pois era mais moderno que alguns rivais da época. o visual é bonito até hoje e temos grade em black piano com apliques cromados, luzes diurnas em LED, rodas de até 18 polegadas e lanternas em LED. no interior, o acabamento é muito bom, o espaço interno agrada e a lista de equipamentos é extremamente completa, apesar de mesmo nesta categoria ele ficar devendo um ar digital. em motorização, o único disponível é o 2.0 aspirado flex, que entrega seus 170 cavalos e 23 kgfm de torque, a transmissão dos últimos modelos sempre foi automática tipo CVT com 6 marchas simuladas e a tração é dianteira. o desempenho é fraco, mas o consumo bom, o ASX entre aspas saiu de linha para deixar o seu facelift rebatizado de Outlander Sport ocupar o seu lugar no país, sendo assim, ele saiu de linha mas não saindo, o SUV por aqui em seu último ano modelo 2022, que era vendido em versão única GLS, custa 133 mil reais na FIPE hoje. Suzuki S-Cross SUV compacto japonês, que assim como o ASX, chegou para tentar concorrer com os médios. O S-Cross, embora seja um excelente carro, nunca vendeu bem no país e é até raro você ver um deles na rua, pois o modelo tem um público seleto de consumidores, que normalmente já estão acostumados com a marca e acabam sempre trocando um Suzuki por outro. O visual é bonito e temos poucos cromados, rodas de 17 polegadas diamantadas e tanto os faróis quanto as lanternas vêm com LEDs na iluminação. No interior, o acabamento do Suzuki é ok, o espaço interno bom, acomodando até 5 passageiros com conforto e a lista de equipamentos é completa. Os últimos S-Cross vendidos no Brasil vinham sempre com o conjunto 1.4 turbo somente a gasolina com injeção direta de combustível. São até 146 cv e 23,5 kgfm de torque, aliados a uma transmissão automática de 6 marchas e tração integral. O desempenho é bom e as médias de consumo também agradam. O S-Cross já esvaziou seu último lote de modelos 2021 zero-kilômetro que ainda tinham disponíveis e o SUVzinho espera a chegada da nova geração, que já foi apresentada na Ásia e vem por aqui até o fim do ano. Hoje, para o S-Cross 2021 4Style Turbo, na FIPE, o carrinho custa R$ 163 mil. Fiat Uno Head de entrada da montadora italiana, o último Uno hoje em dia já é um carro até que difícil de se ver pelas ruas, de tão pouco que a atual geração vendeu nos últimos anos perto de um Onix, HV20 e Gol. O modelo já adotava um estilo bem cansado e que não remete a nenhum outro carro da identidade visual da Fiat. No interior, seu acabamento é ruim, o espaço interno deixa a desejar e a lista de equipamentos é bem básica. Debaixo do capô, o último Uno vendido por aqui na edição comemorativa Cial de despedida vinha somente com o conjunto 1.0 aspirado flex de até 75 cv e 9,9 kgfm de torque, acoplados a uma transmissão manual de 5 marchas. O desempenho é fraco e as médias de consumo são ótimas. O Uno Cial, modelo especial de despedida, teve exatas 250 unidades para colecionadores, todas numeradas, e o italiano, por incrível que pareça, esgotou todas bem rápido. Hoje na FIPE, um Uno Cial 2021 custa insanos R$ 82 mil. Suzuki Vitara SUV compacto japonês que utiliza a mesma plataforma do S-Cross, o Vitara é bem mais popular que o S-Cross por ter sido vendido no Brasil desde os anos 90 e sempre ter sido um carro conhecido por ser extremamente resistente e com bons adereços para o fora de estrada. Seu visual é bonito e foge a toda a modernidade dos rivais, mas mesmo assim, nós temos rodas de 17 polegadas, pintura biton e conjunto óptico full LED tanto na dianteira quanto na traseira. No interior, o acabamento é ok, o espaço interno mediano e a lista de equipamentos completa. Mecanicamente, o destaque vai para o mesmo 1.4 turbinado somente a gasolina do S-Cross. São 146 cv e 23,5 kgfm de torque associados a uma transmissão automática de 6 marchas e tração integral. O desempenho é muito bom e melhor que no S-Cross já que ele é mais leve e as médias de consumo são excepcionais. Talvez, um dos melhores aspectos do Suzuki é que ele passa longe das oficinas e é considerado um carro extremamente confiável. Hoje na FIPE, para este carrinho de nome grande, Suzuki Vitara 4Style All Grip Turbo 2022 custa 164 mil reais. Ele é pouca coisa menos completo que o S-Cross, mas ele vale mais a pena por ter mais mercado. Hyundai ix35 Um dos grandes pioneiros de SUVs médios por aqui foi o ix35, que foi lançado no Brasil em 2010 e o modelo, inclusive, fazia tanto sucesso que sempre foi o mais vendido de sua categoria por aqui. Isso até a chegada da segunda geração do Jeep Compass, que chegou no Brasil em 2016 com produção nacional e desde então, ofuscou o ix. O visual é bonito e temos rodas de 18 polegadas, luzes diurnas em LED e lanternas também em LED para as versões mais caras. No interior, o acabamento é ok, o espaço interno bom e a lista de equipamentos completa para o preço, que é mais barato que um Compass, pois se fosse a mesma coisa, ele ficaria devendo e muito. Em motorização, temos destaque para o 2.0 aspirado flex de até 167 cv e 20,6 kgfm de torque em conjunto de uma transmissão automática de 6 marchas. O desempenho é bom e as médias de consumo razoáveis. Vale ressaltar que este conjunto mecânico é muito confiável e de pouca manutenção. Outro ponto positivo é que mesmo para um carro que tem mais de 10 anos nesta atual geração, o ix35 é um veículo que tem muito mercado e que você não demora muito tempo para revendê-lo. Sendo assim, você não perde tanto dinheiro com o Hyundai. Hoje, já fora de linha, um Hyundai ix35 2022, que era vendido em versão única GL, custa na FIPE R$ 138 mil. Mas e aí galera, o que vocês acharam desses 5 carros que saíram de linha este ano? Vão fazer falta? Comenta aqui embaixo sua opinião, curte o vídeo, ative as notificações, se inscreve no canal para a gente chegar logo nos 400 mil inscritos. Eu vou ficando por aqui e valeu!